Vocês querem um convite pra atirar nos bichos, mano? Aê, pô! Fala, pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward no desafio dos 500%. Eu tô praticamente na sequência do episódio passado. Eu só fiz uma negociaçãozinha aqui, aproveitei que apareceu esse cidadãozinho aqui, ó. E vendi pra ele todas aquelas tranqueiras de arma que ficou aqui no chão. Eu nem perdi tempo em ficar olhando o que era, não. Já vendi logo tudo de uma vez, e aí comprei os itens que ele tava carregando. Eles nem foram buscar ainda, tá vendo? O Reward é assim, mano. As coisas acontecem, tá? Tipo, do nada você pode, de repente, ficar rico, e no minuto seguinte você pode tá pobre de novo. E o Reward é assim que funciona. O Lucas já construiu metade das camas já? Ainda faltam algumas camas pra ser construída? E eu já tô livrando espaço aqui, porque eu terminei a pesquisa do... Da... Da energia geotérmica. Já terminei essa pesquisa já, tá? A pesquisa de metalurgia eu já tava no finalzinho dela, então já terminou também, né? E agora eu tô fazendo a pesquisa da usinagem. Pra depois a gente poder ir, enfim, aí pras torretas de disparo. Arma de fogo, operação contra golpe e torretas de disparo. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aí ainda nessa série. Bom, o reator já tá disponível, então eu já posso construir. Só não sei se eu vou ter material pra construir ele, né? Segurança? Não, segurança não, Marcelo. Energia. Energia já tá aqui disponível. Muito bom. Eu vou começar a construir nesse aqui. O de cima aqui, eu construo depois. Eu não tenho aço suficiente por enquanto. Aqui, ó. Por enquanto esse aqui é aqui. O local do gerador geotérmico não tem jeito, tá? É esse local aí mesmo. Não tem muito o que fazer, não. Então você tem que adequar a sua base aonde o gerador fica, tá? Você não escolhe onde o gerador vai ficar, não. Ele vai ficar em cima do geyser. E o resto, você se vira. O local... Ainda falta material, eu acho, ainda, né? Tem quanto de material? Preciso de 340 de aço. Componente eu tenho, tenho 49. Lembrando que componente nesse jogo nunca é demais, né? Quando chega no late game, sempre tá faltando. Eu vou ligar, tem um bicho. Cadê esse aqui, ó? Acho que ele morreu. Morreu. Talski. Tinha caído ali, não deu tempo de curar ele. Infelizmente, morreu. Aí também, eu acho que não era nada demais, não. A colheita do arroz já vai sair. Eu tenho comida suficiente. E eu preciso atrás de aço, né? Tem bastante aço aqui pra pegar. Vou colocar aqui pra... Ordens de... Cadê? Mineração. Eu acredito que se eu cortar assim, não tem problema. Posso deixar aqui uma pedrinha de... Uma pedrinha aqui. Segura aqui o... O telhado da... O telhado da montanha. É seis distâncias, né? Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí, contando com esse aqui, ele segura tudo aqui em volta. Mas acho que é isso aí. A conta é... Acho que é isso aí. Deixa eu só ver aqui como é que tá os trabalhos. Quem é que tá com a mineração. Acho que eu não deixei ninguém pra minerar. No caso, o meu melhor minerador é o Staffordshire. Eu vou colocar ele no 1 da mineração. Eu já mandei ele abrir essa parte aqui de baixo aqui. E eu vou dar pra ele uma picaretosa que eu tenho boa aqui. Cadê? Tem uma picareta top aqui. Excelente. Essa aqui. Que par. Fantasma agora e com o gafanhoto. Deram até um título pra picareta. Autor desconhecido. Título... Ah, tá. Esta arma tem uma representação de uma planície. Trabalho executado em um estilo moderno. É. Eu não sei se muda alguma coisa na picareta. Mas tá escrito aqui que fica mais confortável escavar. Eu acredito aí na informação que o jogo tá me passando. Se tá certo ou se tá errado, eu não posso fazer nada. Ele tá indo embora. Já levou. Já peguei todo o dinheiro que eu precisava. E eu vou focar no gerador aqui. Porque eu só tô por enquanto com esse aqui. E duas baterias. Então tem que tomar cuidado. Posso ficar vacilando ou não. Preciso saber exatamente quanto falta de material pra essa construção. Vou clicar aqui. 95. E o Staffordshire, ele tem que começar por aqui por cima. O que ele tá fazendo? Meditando, mano. Sacanagem. Tá de brincadeira. Com o filme. Vai lá escavar esse aço aí. Porra. Meditando. Cheio de trampo pra fazer. Vou acelerar aqui no 3. Ah, caramba. Essa pedra veio parar como aqui, mano? As relações com Araclan e Colony foram de menos 51 para menos 50. Tendência natural de atingir menos 50. Então já atingiu o que tinha que atingir, né? Ok. Ah, poxa. Ele tá aprontando aqui. Mete bronca aí, mano. Larga o braço. O que ele tá comigo aqui? O Vladimir. Eu domestiquei ele. Agora ele é meu companheiro. Então, não preciso me preocupar muito, não. Opa, já vai sair aqui um reatorzinho. Geotérmico. É gerador geotérmico. Fico falando reator toda hora, mas é... Vocês entenderam. Aí que beleza, ó. Eu acredito que não era pra pôr teto nele. Eu quase certeza que não vai teto aqui, não, mano. Tem que encercar ele. Pandirália sem telhado. Assim. Eu tenho que remover essa porta aqui. Construir. E aí eu construo uma parede em volta dele. Cópia de granito. Boa. E... Aqui. E aqui, né? Tem que deixar o bichinho seguro. Deixar o bicho seguro. É... Eu acho que eu preciso deixar uma porta, pelo menos. Porque... Os colonos tem que vir fazer manutenção. Às vezes ele quebra, né? Então eu vou deixar uma portinha aqui na parte de baixo. Aqui, ó. Aqui. E aí já vou construir o outro lá de cima também. Vou ficar perdendo tempo, não. Vou mandar construir já o outro aqui, ó. Eu não tenho material, mas já já eu vou ter. Aqui, ó. O tanto já aqui, ó. Só aqui tem 243 já. E aqui eu tenho que fazer a mesma coisa, né? Isolar. E... Aqui. Aqui. Aqui e aqui. Tem que manter o bichinho seguro. E aí eu ponho a porta... E também, né? No mesmo esquema. Aí, boa. Tá largando o braço ali. Boa. O mais importante é que já tá construindo já. Esse aqui já tá pronto, né? Gera 3600 watts. Quando você faz lâmpada solar, praticamente é o gerador geotérmico por lâmpada, né? Praticamente. A lâmpada, ela consome uma paulada também. Pra quem assistiu a série do Gabriel aí, lembra, né? Energia não. Mobília. Lâmpada solar. Consome, eu acho que... Não lembro quanto que é. Sei lá. Mas também não importa. Mas é bastante. O que importa é que é bastante. Vou construir o bitelão aqui. O próximo. Vamos acelerar agora. Vai dar bom isso aqui, hein? Olha aí que beleza. Pra ajudar, né? Mandou pra gente aí uns ratinhos loucos. Cadê o rato? Tá de sacanagem que é só um rato, mano. Tá de sacanagem que é só esse rato. Tem uns bichos na tela aí, hein? Olha, tem uns dinossaurão na tela. Caramba. Qual que é a velocidade desse dinossaurão grande aqui? 4,5. Caramba, ele é rápido. 4,5 é velocidade humano. Estou fora. Esse aqui... 5,50. Mais rápido ainda. Os meus aqui são bem rápidos. Esses que entraram aqui. Esse aqui, por exemplo. Ele tem 7, ó. 7, é. 7 por segundo ele percorre. E o outro, ele tá um pouquinho mais baleado. Porque ele tá doente, o Vladimir aqui. Ele foi pegar afinidade logo com o doente, né? Ele tá com câncer no... É o rim, né? Câncer no rim. Tá bichado. Coitado. Fazer o quê, né? Dá pra curar? Dá pra curar. Né? Mas agora, no momento, não tem como. E ainda mandou um zumbido psico alto. Né? Que dá uma paulada aqui de quanto nos homens. Tá dentro. Aqui. Menos 32. Olha aí que beleza. Menos 42 no Lucas. Né? Que tem afinidade. Tem afinidade com... Com coisas psíquicas, né? O Fabrício tá tomando menos 30. A Jana nada, porque ela é mulher. O Staffordshire menos 30. O Schumann é mulher. Menos 30 no Gabriel. E menos 30 no João. Então, eu tô tomando 32. E o Lucas tá tomando 42. Que ele é sensível, né? Sensível psiquicamente, ó. Aí, que beleza. Mais 40% no Lucas. Pra ele ficar ligeiro. Pra aprender. E esse rato aí? Vamos lá, Lucas? Vamos brincar? Rato, o Lucas resolve aqui, rapidão. Essa parte aqui de baixo aqui, eu pretendo fazer a área onde eu vou colocar os... Cadê? Não pegou? Tem mais rato? Olha, tem... Esse aqui também? Ignora não, rato. Você tá brincando, Lucas. Toma. É outra? Toma. Cadê o próximo? GG? Tem você também. Pode vir. Só uma só, Lucas. Mano, passa vergonha mesmo, né? Olha. Aí, pronto. Pode ir pra casa. Beleza. Aqui eu vou fazer a parte aonde... Esse zumbi do psíquico aí agora vai me lascar, né? Mas aqui eu pretendo fazer a parte da onde eu vou armazenar os corpos. O Elpus aqui, ó. Ele tá quase... Opa, tá peladão aí, mano. Ele tá com 3.1. Ele tá... Ele tem um bom preço de escravo, né? Caramba, 2.640. Qual que é o perfil dele que eu já nem lembro mais? Ele é volátil e vagaroso. Não faz trabalho com planta, não domestica, mas ele é muito bom em fabricar. E eu vou precisar de um duplicante bom... Duplicante. E eu vou precisar de um colono bom em fabricação. Então eu já tô me adiantando aí. Como é que tá esses cogumelos aqui? 26% ainda, ó. Fio do diabo. É... Demora esse negócio aí, viu? Por isso que quando você plantar fio do diabo, tem que plantar bastante. Se você não quiser plantar também, é claro que você pode comprar, né? As coisas, né? Vai plantar um fiozinho do diabo aqui, eu tô ali. Não tem problema, não. É nóis. Pô, ninguém vai lá cuidar do Lucas. O cara tá se esvaindo em sangue lá. Hum, alimentação zoada. Eu tô sem comida. Ai, filha da mãe, eu tô sem comida, mano. Jana, vai colher. Tá pronta a colheita ainda disso aqui? 98%. Galera, tá tudo com fome, mano. Vamos matar esse bicho aqui, então. Em nome da... Da fome? Vamos lá. Soltar animais liberado. Atacar. E vai. Caramba! O Staffordshire tá sem arma, mano. Ele tá cap... Não, mano. Ô, Lucas. Aí! Morreu. Caramba, que sorte. Libera todo mundo. João, prioriza isso aqui, ó. Como assim? Precisa de materiais? Tá pegando fogo, bicho! Pera aí. Eu não posso apagar o fogo que tá fora da área da casa. Calma aí, calma aí, que o jogo tá me trolando aqui. Expandir a área da casa. Aqui. Aê. Pegando fogo, meu... Vai acabar com a quantidade de carne que o bicho gera aqui, pô. Aê, obrigado. João... E o pé de feijão. Prioriza aqui, João. Aê, nice. Agora eu tenho comida. Caramba, o Staffordshire tava com a picareta. Eu tinha esquecido. Foi um vacilão mesmo agora. Essa área aqui, se eu não me engano, eu já tinha mandado desconstruir tudo isso aqui. Tá tudo marcado pra desconstrução. Ah, não. As portas só. Eu tenho que tirar o telhado primeiro, né? Tá, já mandei tirar. Então já tirou. É, já tá sem telhado. É só mandar desconstruir tudo. Tô viajando. Pronto. Aê, beleza. Esse bicho vai me dar quanto de carne? Vai dar bastante. Dá bastante. Uh, rapaz. Não, João. Você tem um trabalho a fazer. Tem um trabalho a fazer. Não vem com essa, não, de... Come carne. Agora o negócio vai funcionar aqui. Vai, paga comida aí. Vai todo mundo comendo. Vai, 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 vai. Vai, vai. Aí, agora vai ter comida pra todo mundo. Perigo extremo, né? Esse colapso mental aí é embaçado, viu, mano? E pior que o Elps também, né? Ele é homem, né? Ele deve estar estourado aqui. Ele tem 30 também. Ele não é sensível psicamente. Tá tomando 30, mas ele tá quase vindo pra base, hein? 2.7, ó. 2.7. Ô, caramba, aqui era pra pôr comida. O que que tá fazendo esse troço aqui? Proibir tudo. Perfeições. Crítica. Tem hora que não dá pra entender o que acontece aqui, mano. Ó o Asninho, ó. Passando com as coisas aqui, ó. Eu acho que eu vou colocar esse asno pra trazer os corpos pra cá. Ó, o Lucas já reconstruiu todas as armadilhas, ó. Deu bom as armadilhas. E o Gabriel tá fazendo o que? Tá fazendo pedra. Ah, não. Tá fazendo... Não, peraí. Deixa eu deixar isso aqui desabilitado por enquanto, que eu não tô precisando de aço ainda. Deixar suspenso aqui, ó. Tô precisando de aço agora. Aí, boa. Está a fuxa. Aqui eu vou ter que colocar dois... Tem que deixar refrigerado isso aqui. Mas eu acho que um só refrigera isso aqui tudo. Aí, beleza. Acho que até aqui pega o... O refrigerador aqui. Deixa eu colocar... Mobília, não. Estrutura. Pra uma paredinha de granito. E aqui. E a portinha de granito. E aqui. Isso aqui dá bom. Acho que se eu deixar esses fios aqui expostos aqui, vai acabar explodindo. Mas, como eu falei, é... Preciso puxar essa base pra trás aqui, ó. Essa base pra trás. Eu tô vendo que... Por aqui eu não vou tomar ataque, não. Já percebi isso, já. Apesar que lá no começo da série veio uma invasão por aqui. Mas, na verdade, não foi invasão, né? Era o cara que tava perseguindo a Jana, né? A Jana entrou por aqui. E o cara que tava perseguindo ela... É... Entrou por aqui também e deu de cara com os insetos. Se eu não me engano, foi isso. Mas... Eita! Irritado. Falar nisso, acabou o zumbido, né? É, acabou o zumbido. Celão irritado. Brabo. Cadê você? Batendo nas portas tudo. Machão, né? Bravíssimo. Eu vou deixar eles construírem essa parte aqui agora. E... Eu preciso determinar que isso aqui vai ser uma zona de estoque. Mas eu não vou colocar ainda agora não, porque não tá precisando, né? Um pedaço de pedra vacilando aqui. De onde vem o pai? De onde vem essa ardose aqui, mano? Olha lá, lá vai o estafo. Mas eu ainda tô quebrando as coisas. Tô muito macho. Olha aí, ó. Ah, filha da mãe. E o Lucas tá... Estão disponíveis bloqueador solar para dos nos soros. Um visor eletrônico, que eu acho que é esse igual a que o Fabrício tá usando. E 30... Eu não quero boa vontade com o Império, mano. O Império não entende que eu não quero trocar ideia. E esse aqui também é do Império. Boa fortuna aqui. Eu tenho que atacar o Império. Se eu atacar o Império, eu resolvo esse problema rapidinho. Né? Mas eu preciso me... Primeiro me fortificar, né? Esperar de construir essas coisas aqui. Bora lá. Grupo Caçador de Humanos. Deixa eu ver o que nós temos aqui. 21 Protoceratops. 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 Esse bichinho aqui, pequenininho. Caçador de Humanos. Eu devia instalar aquele mod que mostra o HP dos bichos em cima da cabeça, né? Seria interessante. Cancel isso aqui. E onde colocou a armadura que era do Lux? Eu podia estar lá embaixo pra vender, né? Vale um dinheirinho essa armadura de Fênix aqui, ó. Para pra estar aqui essa armadura. Deixa eu mudar aqui o estoque aqui. Vestuário. É... Tirar do vestuário... As fundíveis, né? Fundível. Não é aqui fundível. Fundível pode levar lá pra baixo lá. Ele... Opa, pera aí, pô. Não pode soltar a pausa, não. Você tá maluco? Esses bichos aqui... O Fabrício me lembrou de... De dar pra... Você ficar escondido dentro da casa até esses bichos se acalmar. Mas eu geralmente não gosto disso. Porque geralmente demora muito. E às vezes demora até demais. Aí tipo, você tem que ficar... Movimentando os caras aqui dentro aqui. A minha base... Eu nem separei lugar seguro. Então eu prefiro... Ir pra porrada mesmo. Prefiro ir pra porrada. Apesar do... Do... Do Lucas tá... Tá bichado ali, né? Eu já me recuperei, mas o Lucas ainda tá bichado. Trazer o pessoal pra cá. Eu acho que o Staffordshire tá com a picaretinha na mão. É... Onde eu deixei a arma aqui? Isso aqui tá tudo biocodificado. Mas isso aqui já era pra ter... Deletado faz tempo. Deletado não, né? Derretido. Aqui. Isso aqui. Eu me tranca aqui. E vamos colocar os bichos tudo na área de... Defesa. Solta a pausa. Na área de defesa. Onde os bichos tão indo? Defesa... Alpaca... Bombate... Ratabum, não. Aí, os bichos tão vindo. Desce aqui. Beleza? E o Lucas... O Lucas tá bichado, hein? Esse sim, o Lucas é esse aqui. Ele tá... Rodopiano ali. Federar um pouquinho. Se ele se curar, beleza. Se não... Estimaria quatro armadilhas pra um bicho. Um, dois, três, quatro, cinco. Não. Tinha dois ali. Um junto do outro. Vem, meu povo. Aqui, gente. Eu tô aqui. Tá na hora de dormir já? 4h37. Se liberar a hora de dormir, eu libero eles e eles dormem. E acho que talvez esses bichos se acalmam. Às vezes tão demorando demais pra vir pra cá. Ó, os bichos já dormiram já, mano. Já é 4h37. Tô indo pra cama. Beleza. Vou só ficar de olho aqui pra ver se alguém vai tentar sair. É que eu só tenho uma saída pra cá. Eu deveria fechar essa parede aqui, ó. E aí essa saída aqui... Vai ser mais tranquila. Eu achei que ia ter porrada. Deu ruim. Não quero liberar os bichos lá da parte de baixo, não. Ih, mano. Vai dar ruim pra esses caras aqui. Ih, Marquinho. E agora? Eu não vou conseguir fazer nada aí, mano. Vocês vão tomar um cacete. Deixa eu ver o que você tem de item que você tá carregando aí. Opa! O cara tá andando com a tech print pra cima e pra baixo aí, mano. Aí é filézinho, hein. E você? O que você tem? Refeição? Vocês não tinham nada. O cara tá com a tech print ali, mano. Vou pegar pra mim essa bagaça aqui. Deixa eu só passar esse... Ah, não, mano. Pegaram... Putz, velho. Eu ainda falei ainda que os caras tão passando pela área da... Saco. Vou ter que descer aqui agora pra distrair esses bichos. E... A Jana e o Fabrício tomou a love ali. O Fabrício tem que levantar, né, Fabrício? Pra ir trabalhar, infelizmente. Eu vou de ser. E agora eu vou dormir. Aí. Ô, Fabrício! É agora, mano. Aí, boa. Eles acabam desistindo. Demoram um pouco, mas acabam desistindo. Eles estão com a alimentação bem baixa, mas o descanso deles ainda tá muito alto, ó. Esse que é o problema. Beleza. Tô dando certo. Não. Vai curar o cara, mano. Quanto falta pra esse cara vir pra... Pra colônia? 0.2. Aí sim. Demorou, mas chegou lá. Vai ser meu outro construtor, né? Tô precisando de mais um construtor aí que tá demorando demais pra construir as coisas. Fabrício tá com gola de medicina. 10. Beleza. Agora ele vai dormir. Tá vendo? Eles estão passando por aqui e por fora. Vou trancar essas portas aqui. Aí. Que agora eles são obrigados a vir por dentro, ó. Aí, beleza. Ver como é que tá aqui a situação desses caras. Tá vendo? 68%. Demora muito, mano. Às vezes, tipo, demora... Chega a demorar dois dias, depende... Ih, o Lucas vai fazer cagada. Não. Fui dormir. Pensei que o Lucas ia fazer caquinha. Acelerar aqui agora. Ver se ninguém vai tentar fazer besteira aqui. Eles vão acordar, vão ter que ir comer. Gabriel acordou. Na, 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 na. Negativo, negativo. Negativo. Ele tá tentando pegar a comida lá fora. Mas não é isso que eu quero que você faça, não. Isso aqui vai dar ruim. Isso aqui vai dar ruim. Deixa eu... Se eu trancar essas portas, não vai adiantar. Porque a saída aqui embaixo tá aberta. Então, tem sempre uma saída disponível pra eles. Deveria fechar, talvez, essa área aqui. E aí, ajudaria mais. Mas agora que eu já esperei até agora, eu não vou enfrentar esses bichos, né, mano? Apesar de um monte já ter caído. E outros tão bem machucados. Opa, ó. Todo mundo descansou. Só tão meio que com fome, né? Acabou? Não, ainda tem mais alguns ainda. Só pra quebrar minhas armadilhas, né? Tá vindo mais um. Tem mais? Tem um monte ainda lá em cima. Eles ficaram presos lá. Eu preciso liberar essa galera aqui. Tô de comer. Mano, não é pra pegar isso aqui, velho. Para! Aí, boa. Pegaram a arma já de volta. Colapso grave. E o bicho passou aqui. Toma! Vai! Entra aí! Não sei nem fazer muita coisa, não. Só foi liberar ali que os bichos deram conta. Não sei nem... Acho que eu nem precisava ter me preocupado muito com isso aqui. Deixa eu liberar meus bichos aqui. E agora já dissipou, né? Sem restrições, os dois. O rinoceronte também sem restrições. E os múfalos na área de animais aqui. Então eu tô com esse aqui. E o Asno sem restrições. Porque ele transporta, né? Ele tá carregando os itens aí pra cima e pra baixo. O Gabriel deu um tiro no bicho e fechou a porta. Esse Gabriel... Olha lá. O Lucas ainda tá zoado. Eles têm que atirar. Vocês querem um convite pra atirar nos bichos, mano? Aê, pô. Fiz cagada, né? Ficar dando risada. Não, mano. Olha isso, velho. Acerta! Tá, fochê. Não tá fazendo nada aqui. Tá só olhando. Tá, fochê. Solta os animais. Vai. Aê. Olha o bichinho desgraçado, mano. Olha aqui. Filha da mãe. Libera. Fabrício. Tá resgatando já o Gabriel. Que saco, mano. Eu odeio isso no Rio World, mano. Às vezes o... É culpa minha, é claro, né? Que eu não gerenciei direito a área onde os colonos podem andar. Claro que é culpa minha. É. Matou o meu... O meu robôzinho. Vou ter que fabricar outro. Tem que ir aqui na estaçãozinha aqui, mandar reparar o robô. Quem foi que matou? E aonde que foi? A fochê tá fazendo cagada, né? Meu Deus, mano. O que que você tá indo fazer aí em cima de novo, velho? Isso. Vai, Vladimir. Mostra pra ele como é que faz. Já fez. Libera. Tem que dar a arma pra ele de volta. As armas tudo biocodificadas aqui, mano. Vou começar a dar conta dessas armas aqui. Onde foi que o burro colocou o meu... O meu... O meu trabuco. Tá aqui. Aqui, pá. Pô, mas que negócio chato esses bichos. Tem mais algum? Homem selvagem, não quero saber. Trouxe chato. Liberei os bichos já. O que vai morrer, vai morrer aí. O Stafford já tá continuando ali a limpeza. Eu não coloquei eles pra... Pra dormir, né? Beleza. Agora vamos aguardar aqui. Eles se curarem. Opção alimentar do Stafford. Acho é claro, né? Quem é essa arma? Quem é essa arma? Gabriel. E pra lá? Isso, garoto. Beleza. Vamos aguardar aqui pra construir esse pedaço aqui logo. Terminar de minerar essa parte. Beleza. Aí, aleluia. Terminou a pesquisa de usinagem. Né? Agora... Deixa eu diminuir um pouco a velocidade aqui. Agora nós vamos pra pesquisa de... Cadê? Arma de fogo. Agora essas pesquisas são meio que rápidas, né? Mas eu preciso gastar 3K de pesquisa aí. Porque não tem jeito, ó. Pra fazer operação contra golpe eu tenho que ter arma de fogo. E pra fazer torreta eu tenho que ter operação contra golpe, né? E assim vai, né? Mas vamos lá. Arma de fogo, pesquisa. É uma pesquisa relativamente rápida, tá? Se pegar 2 ali faz rapidinho. Eu tô numa erupção solar agora. Só pra zoar meu esquema aqui das... Da energia. Como é que tá a temperatura aqui? 4 graus. Beleza. E aqui dentro eu vou pôr uns corpos, né? Enquanto tá tranquilo. Vamos acelerar aqui um pouquinho. E eu preciso colocar alguém pra reparar o robô. É só voltar a eletricidade? É rápido? Erupção solar é rápido, né? Foi? Não foi ainda? 8 horas já de erupção solar. Chega, né? Respeita a minha história aí, pô. Eu nem usei a mesa de taxidermia, né? Teve um monte de mod que eu coloquei aqui que eu não consegui usar ainda porque... O tempo que eu tenho disponível pra me recuperar eu me recupero, né? Eu não tenho muito tempo pra ficar de firulinha. Tá bom. Eu tô até que indo bem. Mas essa série vai acabar a qualquer momento, tá? Não fiquem muito felizes, não. Até o momento essa série aqui vai pro saco. Bota só isso aqui pro Stafford terminar só. Então já vou diminuir a temperatura. Tá bom. Não adiantar por você setar uma temperatura aqui. Não quer dizer que vai ser a temperatura que vai ficar. Tá bom, galera. Então acho que é isso aí por esse episódio, né? Eu vou aproveitar aqui que provavelmente eu vou ter um período de descanso aí. Provavelmente, né? A Cassandra tá mandando de dois em dois e tá dando um intervalo bom aí. Entre os dois ataques. A única que se destacou mesmo foi mais essa aqui, né? E aqui teve duas praticamente juntas. Que eu nem lembro. Foi grupo caçador de humano e invasão inimiga quase junto. Mas ela tá mantendo um padrãozinho aqui agora. Vou aproveitar esse descanso aí. Vou finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Vamos ver se eu já... Agora eu já tô já com as mesas de usinagem, né? O certo mesmo já era eu passar essa minha... Provavelmente eu vou mudar o esquema aqui da cozinha, tá? Onde eu refrigero os alimentos não vai ser aqui, não. Ela tá muito lá pra ponta. Eu vou mudar isso aí com certeza, tá? Não vai ficar ali, não. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Por enquanto tá ok? Até quando, né? Até vi aquele aglomerado mecanoide cheio de centopeia, né? Aí já viu, aí é, putz, aí você corre, né? Ou você chora. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí